Como nós sabemos muito bem, o mundo dos games é um ambiente muito mais do que apenas tóxico. É um ambiente realmente um verdadeiro lixo em questão de bate-papo. Muitos jogos são justamente focados em trabalho em equipe, cooperação, e por isso o uso do chat tanto de voz quanto de escrito é muito indicado. Mas infelizmente por diversas vezes esses chats são utilizados justamente da pior maneira possível. Especialmente quando você tem algum traço que chama a atenção. Seja a sua cor, seja o seu gênero, seja a sua orientação, e aí isso é usado contra você. Recentemente algumas streamers brasileiras foram alvo justamente desse tipo de assédio, e é justamente isso que a gente tem pra trazer pra vocês hoje. Galera, quem fala com vocês é online da Central, e hoje eu acho que vamos mostrar pra vocês o triste caso de streamers brasileiras que foram assediadas ao vivo. É foda né cara, porque isso rola todo santo dia e parece que não vai acabar tão cedo, infelizmente. Exato cara, é inaceitável que uma pessoa entre num jogo, vê que tem uma mulher no chat, e comece a xingar ela usando a característica dela de ser mulher pra poder assediar, xingar e etc. Que é ridículo né, é ridículo. A gente vê isso não só acontecendo com mulher, mas com praticamente todo mundo. É um ambiente extremamente tóxico, você é xingado por errar uma jogada, e isso precisa parar né, isso precisa parar. Exato. Hoje a gente vai falar com vocês sobre todas essas questões, a gente vai mostrar pra vocês o que aconteceu, vamos debater, mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, recentemente, no último dia 6 de junho, a streamer brasileira Rayana Byne, ela que trabalha com live streams pelo próprio Facebook, ela já tem um total de 56 mil pessoas que estão seguindo e acompanhando ela nas redes sociais, postou um clipe no Twitter com algumas cenas bem revoltantes, né, com os dizeres. Essa foi a situação onde eu joguei squad aleatória no Valorant, e o cara era um completo sem noção. Manos, se um dia presenciarem essa cena em uma partida, não fiquem calados ou rindo junto. Falem algo, porque algumas meninas podem ter gatilhos e não saberem lidar com isso, tipo eu. E a gente vê agora o clipe. Não vou gostar de jogar essa partida, mano. Posso desbancar Rayana? Aí já partiu pro outro esquema, vou nem responder essa porra, velho. Vamos nessa! Meu nick é bonito? Não, não curti não. Ah. Cadê ela? Que inimigo! Inevitável! Vai roubar meu tio mesmo? Cadê ela? Que cara babaca, mano. Já... 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 Temos... Já chegamos na primeira DR mesmo, sério? Ai meu Deus do céu. Olha, que... Abusada. Vamos tomar vantagem. Tô registrando, cara. Ô... Ô... Gostado, vem cá. Se liga. Mude, velho. 50... 85 do... Sova e... Essa é uma... Boa, boa, boa. Vai lá pensando, desarma, eu confio em você. Olha ela caixa... Mira, mira na... Vai. Pela sustentinha. Boa, gente, então, velho. Tá comendo a caçada, hein? Se ele tá... Ela vai ficar me seguindo agora, mano. Ô, minha... Na moral, velho. Que bagulho chato, mano. Paca, ela deve estar triste. Barreira criada. Meu Deus, o cara consegue passar ainda, velho. Tá de boa. Aiana, eu vou com você pra te proteger, ok? Além disso, ela também comentou que passou a partida toda quieta e não soube abrir a boca pra falar nada. E os caras do squad só riam ou falavam mais merda junto dele. Ela mutou, isso depois de umas três rodadas, porque não sabia como mutava no jogo até então e reportou o cara. Mas ficou super sem graça na live e se sentindo um lixo total. Fora isso, né? A gente também já resolveu trazer pra você, né? Outro exemplo, né? Que aconteceu recentemente. Postado no dia 19 de maio. Com a streamer Bru. Ela que tá na Twitch. Tem seis, sete mil seguidores. E ela postou esse clipe, né? Marcando o Valorant Brasil e a Riot Games, que é a empresa responsável pelo Valorant. Falando, veio por meio desse Twitch demonstrar meu extremo desapontamento com o ocorrido de hoje. Peço que vocês avaliem com atenção as atitudes dos jogadores. H-Y-S-S-Z 21-32 e U-T-O-H-N-T-E-R-1. Continuação com o Twitch, resposta abaixo. E ela mandou esse clipe. Oi amigos, espero que todos tenham uma ótima partida. Vocês são incríveis, não importa o que digam. Ô mano, na moral, eu vou te mandar o papo, ó. Vou te mandar o papo. Nossa! Cala a boca, cala a boca e me beija. Manda o papo, manda o papo. Eu odeio mulher, mano. Então cala essa tua boca. Eu vou te mandar o papo na real. Ó, muda aí. Ah, beleza. Entendeu? Não, 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 não. A mulher não sou eu. Cheguei, mano. Já tá mutado. Obrigada, amor. E fala sozinho. E depois dela mutar, né, deixa bem claro que ela mutou o jogador, o outro jogador que também tava na squad dela foi misógino, né, depois desse jogador ter sido misógino, o outro percebeu que o amigo se atendeu a palavra mongoloide, né, tanto é que é um meme hoje em dia que você não pode falar mongoloide na Twitch. Ele percebeu que ela era uma streamer e pra tentar comprometer ela na plataforma começou a espamar a palavra mongoloide na esperança, né, na expectativa de conseguir fazer ela ser banida. Olha só que lixo isso daqui é. E infelizmente com esses clipes, né, que a gente... Começa o debate de hoje justamente falando sobre, infelizmente, o ambiente tóxico que é o mundo dos games, né. Apesar da gente gostar muito dos jogos, apesar da gente ser, na verdade, apaixonado pelo mundo dos games e pelas experiências incríveis que a gente consegue ter, nosso canal ser justamente focado em games, né, a gente trazer muita notícia de jogo. Infelizmente a grande shell é que partidas online, né, o multiplayer da maioria dos jogos é um ambiente muito tóxico. Como você falou, você erra uma jogada, você erra... comete qualquer tipo de erro durante uma partida, você automaticamente começa a ser xingado. Infelizmente, no ambiente do mundo dos jogos, qualquer tipo de característica que você solte pra galera, a galera vai pegar isso e usar contra você, né. O seu nick, o seu avatar, ou então se você fala e a galera percebe que você é mulher, vai começar a fazer comentário, né, contra as mulheres. Se você fala, sei lá, que você é negro, vai começar a fazer piada, o comentário de negro, o LGBT, então, tipo, infelizmente, o ambiente de games é muito tóxico. Mas chega um ponto em que a gente vê esses casos específicos que, cara, eles começam a pegar justamente a mina porque ela é streamer e utilizar isso contra ela na expectativa de banir ela, cara. Então, assim, que nível lixo que pode chegar um jogador no mundo dos games a ponto de fazer isso na maldade, sabe, na maldade. Acho que o pior é isso, é a maldade do cara. É, esse é o verdadeiro homem lixo, né. Porque o cara chegar pra falar isso pra uma mina durante uma live, durante uma jogatina, e a gente não tá falando de pessoas que se conhecem. Porque, por exemplo, eu e o Lion, eu e o Ace, eu e qualquer amigo meu, quando a gente tá jogando junto, a gente se xinga. Mas, assim, a gente sabe que a gente é amigo e a gente tá se xingando na zoeira. A diferença é que essas pessoas, elas esquecem que estão jogando com pessoas aleatórias. E você não pode simplesmente xingar uma pessoa na brincadeira. Então, na minha opinião, não tem como isso ser brincadeira. Não tem como você levar isso aqui na brincadeira. O cara claramente tá xingando a pessoa, claramente ali tá sendo ofendida por um cara aleatório, e é inaceitável, velho. O cara não pode fazer isso, né. Ah, mas talvez o cara não tenha a intenção de ser misógino. Não interessa, ele foi. Isso aqui não é uma piada. Você viu a cara da primeira menina, quando o cara começou a chamar ela de cadela? Começou, tipo, dizer pra ela, você vai roubar minha kill ou sua cadela? Vem cá, sua gostosa. A cara dela como é que ficou, Lion? Começou a ficar, tipo, destruída. Ela começou a ficar, tipo, super desanimada. Ela queria, tipo, sumir, se enfiar num buraco e sumir. Então, cara, claramente as pessoas são afetadas por esse tipo de comentário. E nesse caso aqui, em específico, esses dois casos que a gente trouxe, são de mulheres. Mas a gente podia trazer caso de qualquer pessoa aqui. Eu podia trazer de um negro, podia trazer de um gay. Mano, inclusive, nesse próprio clipe, o cara que tava falando sobre o mulheres também, falando ali sobre... Ah, eu odeio mulheres? O outro, no clipe, tava falando, ah, tu é gay, mano, tu é gay, mano. Então, aquele, claro, trash talk que rola em todo jogo com qualquer tipo de pessoa. Se aparece um nordestino, o cara vai começar a zoar você porque você é nordestino. Se você é gaúcho, vai zoar porque você é gaúcho. Então, os caras usam qualquer tipo de característica pra poder te xingar. Só que, claro, o que mais a gente vê nas redes sociais? É quando é com minoria. É quando é com mulheres. É quando é contra LGBT. E etc. É isso que acontece. E a gente tem que ir contra todos os tipos de toxicidade em jogos, cara. Eu, por exemplo, Lion, já fui... Eu não vou mentir. Eu já fiquei irritado em jogos. Eu já fui no chat e já xinguei uma pessoa. Mas eu vi que eu tinha que melhorar com o tempo e hoje eu sou uma pessoa muito melhor, cara. Muito melhor. Eu sei que o que eu falar vai afetar uma pessoa tanto em jogo competitivo ou não. No competitivo, mas ainda. Porque se você tá numa equipe jogando um jogo tipo um Valorant, jogando um Overwatch, jogando qualquer tipo de jogo, se você xinga uma pessoa, você vai estar se prejudicando também. Porque a pessoa vai começar a jogar mal. Você vai, tipo, mexer com o psicológico dela. Então, cara, a gente tem que combater qualquer tipo de toxicidade. Tem que ser um ser humano melhor todos os dias. E é exatamente o que essas duas pessoas aqui, esses caras fizeram com essas duas minas. Eles não são pessoas muito legais, não. Nem um pouco legais. Na verdade, isso aqui é um belo adianto de como você não trata outras pessoas, como você não trata outros streamers e como você não trata seus colegas de equipe, né? Você tava até dando um exemplo. Hoje em dia, cara, eu juro por Deus, eu entro em uma partida online e a primeira coisa que eu faço no jogo online é desativar o chat de voz. Porque eu sou incapaz de ouvir as outras pessoas. Porque senão eu vou falar merda também, entendeu? Hoje em dia, a melhor coisa que você faz é você mutar o chat de voz, mutar o chat, muta todo mundo e joga o teu jogo. Porque vai ter gente que vai fazer cagada, vai ter gente que vai te afundar. Mas, cara, você xingar a pessoa não vai mudar nada. E, infelizmente, a gente xinga no calor do momento. A gente fica puto, a gente fica revoltado, a gente fica com alguma coisa e solta uma coisa. E, às vezes, você pode nem soltar isso na maldade. Você pode soltar um xingamento pra pessoa só porque você tá puto na hora. Isso não te faz, na verdade, um monstro. Mas algumas coisas que a gente viu aqui, a gente vê coisas na maldade. Tipo, a questão do mongoloide. O cara não tá falando mongoloide pela zoeira, porque é uma piada, porque é uma brincadeira. Ele tá falando pra fuder a mina, pra acabar com a leve dela, pra derrubar ela. O outro falando que odeia as mulheres, entendeu? Misoginia, tá ligado? Então, assim, a gente não tá vendo exemplos de uma piada. Se isso daqui fosse só pela zoeira, mas não. O que a gente vê aqui é um trash talking que, muitas vezes, né, esse tipo de trash talking é justamente utilizado pra falar merda. Justamente pra fazer com que a pessoa se sinta mal. O primeiro cara falou que ia espancar a mina, velho. Ô, posso te espancar? Tipo, que isso? O que chega no chat e fala? Ô, Lionel, eu posso te espancar, cara? Que tipo de brincadeira é essa, saca? Você nem conhece a pessoa, sabe? Numa situação muito hipotética em que você tá em um grupo de amigos, que você já conhece, todo mundo é amigo, e você só começa a fazer um trash talking, fala umas coisas dessa absurda. Todo mundo já sabe o que é esperar. Mas esse tipo de discurso numa partida online, cara, você não tem qualquer tipo de respeito pela pessoa, você não tem qualquer tipo de conhecimento pela pessoa. Então, assim, infelizmente, é o que acontece. Esses são só casos isolados que a gente consegue ver por clipe. Mas quantas pessoas não são afetadas por esse mesmo tipo de situação todo santo dia? Que atira a primeira pedra, que nunca falou merda em jogos online. Então isso ocorre toda hora. Mas é por isso que a gente tem que se policiar, galera. E é por isso que a gente tem que se unir justamente pra evitar que situações assim aconteçam. Porque, infelizmente, como você falou, você pode ser mulher, você pode ser homem, você pode ser branco, você pode ser preto, você pode ser hétero, você pode ser gay. Não importa o que você é. Eles vão pegar você e vão te xingar por qualquer coisa nos jogos online, cara. A questão é que a gente tem que se unir pra diminuir o máximo possível a toxicidade contra mulheres, contra homens, contra pretos, contra brancos, contra qualquer um em jogos online. Entendeu? A gente tem que se unir pra tentar fazer com que o mundo dos games seja um ambiente muito mais aceitável pra todo mundo. Muito mais, né, melhor pra todo mundo. Porque, infelizmente, hoje em dia, tá foda, cara. Qualquer jogo online. Acho que não tem nem exemplos pra gente dar que jogos que não são assim. A maioria dos jogos, assim, famosos que a gente tem online é tudo cheio de trash talk, é tudo cheio de toxicidade. E a gente precisa se unir pra melhorar isso. Então tome as suas atitudes. Se você achar bom, muito chat, nem entra, entendeu? Se você ouvir pessoas assim, nem responde, só reporta. A gente tem que pegar esse vídeo de hoje como um exemplo de como não ser um gamer online. E o mais importante, né, como você falou, esse daqui é o exemplo do verdadeiro homem lixo, né? Exato. Não adoram soltar o meme do todo homem é lixo, que a Gabi Catulo soltou. Não, não é tudo. Esse é o verdadeiro exemplo. Esses aqui são. Esses são os verdadeiros homens lixos. Exatamente. Então, galera, agora que vocês estão cientes, né, desses acontecimentos infelizes que acabaram de acontecer, né, em pleno solo BR, né, a própria comunidade brasileira fazendo um absurdo desses, eu pergunto pra vocês, qual que é a sua opinião em relação a tudo isso? Já foi muito afetado pela toxicidade online? Como você combate a toxicidade online hoje em dia? Quais são as suas próprias experiências? Deixe, né, os seus relatos nos comentários e bora debater sobre isso tudo. Beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!